Para o quarto degrau, a quarta lição, a gente sai dos pré-socráticos e eu vou te apresentar dois grandes nomes da história do pensamento, você provavelmente já ouviu falar deles, vai ser fácil, um é Platão, o outro é Aristóteles. Para te contar essa história, eu precisaria que você conhecesse a geografia da Grécia e a geografia da Macedônia, pela cara que fizeram, não vai ser muito fácil o tragédio. Então, resolvi simplificar a sua vida, ao invés de Grécia e Macedônia, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Foi. Então, vamos entender como a coisa funciona. Por favor, até aqui está claro as três lições, vocês não estão anotando isso, não? Está gravando, depois eu dou o site, mas vale a pena. Platão, vou tentar arrumar a geografia, Platão vive no Rio de Janeiro e o Platão tem uma escola ali no Cosme Velho, para quem não sabe, Cosme Velho, zona sul do Rio de Janeiro, subida do Cristo Redentor. Está acompanhando comigo? Ele tem uma chácara ali, ali ele tem uma escola que ele chama de Academia. E Platão é bom demais no que faz, é um ótimo professor, coisa rara de se ver, você já deve ter pensado sobre isso. Quantos 50 minutos você já perdeu na sua vida? E aí, Platão, então, tem a sua escola chamada Academia, Cosme Velho, chácara, tudo funcionando bem, um ótimo professor, gente do mundo inteiro sabe quem é Platão, gosta de Platão, disputa Platão, tem vontade de estudar Platão. Na outra ponta do Estado, São Fidelis. Fui longe, para você ter uma ideia onde mora Aristóteles. Aristóteles é um sujeito de São Fidelis, mora mal, mas é bem nascido. Filho de médico, renomadíssimo em Minas Gerais, Aristóteles mora em São Fidelis, mas vai estudar com Platão. Quarta lição. Se o seu negócio for bom, ele desloca o centro. Se o seu negócio for bom, ele pode dar certo em qualquer lugar. Você mesmo já andou quilômetros e quilômetros por causa daquele restaurante, já andou quilômetros e quilômetros por causa daquela marca, já andou quilômetros e quilômetros porque você queria ouvir alguém falar. Porque se o seu negócio for bom, vem gente de tudo quanto é canto para ver você. eu vou aproveitar para fazer mais uma propaganda. No vídeo pré-vestibular hoje tem gente que está da Bahia. Aí você fala, você está querendo dizer que alguém saiu da Bahia para estudar no Rio de Janeiro, São Gonçalo, Trindade? Pois bem, é isso aí mesmo. E para não mentir sozinho, eu filmo o sujeito falando a história dele. Se você for lá no meu canal, você vai ver lá. É verdade, eu vim da Bahia, eu estou aqui. Porque se o seu negócio for bom, desloca o centro. Professor, eu estou achando isso um pouco arrogante. Não, não é arrogante. É o nosso negócio, cara. É o seu empreendimento, é aquilo que você quer, é por aquilo que você está lutando. Eu estou há 18 anos na estrada. Eu acho justo que tenha orgulho de tanto trabalho, daquilo que eu fiz, daquilo que a gente conseguiu trabalhar em prol de. É bacana. E se não for para ter orgulho daquilo que você faz, não faça. Se não for para não gostar, se for para não gostar daquilo que você faz, não faça. A vida é curta demais para você perder tempo fazendo aquilo que você não gosta. A vida passa. Citando John Maynard Keynes, a longo prazo, amigos, a longo prazo estaremos todos mortos. Se a jornada na bola azul não for minimamente interessante, não paga a conta. Desloque o centro. Ofereça qualidade com o seu serviço. Platão morre. Bate a caçuleta. E Aristóteles imagina que é ele quem vai assumir o lugar de Platão. Mas Aristóteles não é cidadão ateniense. Aristóteles não é cidadão do Rio de Janeiro. Aristóteles veio de São Fidelis. Na verdade, de uma cidade chamada Altagir. E aí Aristóteles, então, não pode assumir o seu lugar. Aristóteles, então, fica muito triste, muito chateado. 20 anos como seu mestre, não pode substituí-lo. Aristóteles sai e vai dar aula em São João de Miriti. Você entendeu, né? Ele saiu do Rio de Janeiro Cosme Velho e foi dar aula em São João de Miriti. Ele não está propriamente feliz. E lá ele abre o liceu. Você já deve ter visto algum liceu por aí. Liceu, escola de Aristóteles. E aí vem nossa quinta lição. Liceu. 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 Liceu.